É hora de matéria pura, aqui no Feminíssima e hoje nós vamos falar de Mapu. Mapu é a marca própria da matéria pura, que é vegana, não é? Vegana, natural, maravilhosa. Não tem nada de produto químico dentro dela, né? Ela foi pensada, o nome dela de Mapu vem de matéria pura. E também Mapu, na língua indígena, né? Ela quer dizer terra, que é firmeza de chão. Então ela é bem natural. Gente, eu segurei esses dois produtos aqui, porque isso aqui não são sabonetes, são shampoo e condicionador em barra. Exato. Esse produto aqui, eu posso falar pra vocês, porque eu já... Vamos abrir esse aqui que já tá aberto pra mostrar. que eu já usei esse produto, ele é incrível. Além de ser super prático... Esse é o nosso cliente. Pra viagem, ou até pra condicionar no box, é maravilhoso. É maravilhoso isso. Ele não ocupa espaço. Ele é muito decente, ele dá um brilho incrível no cabelo. Tu sabe que tu tá botando um produto natural que não vai danificar o seu fio. Que é feito com óleos vegetais, que é feito com óleos essenciais. É maravilhoso, cara. Com manteiga. Então, são coisas bem que o nosso corpo absorve muito bem. Não, a hidratação que esse condicionador faz... É muito... É única. É única. Por isso que eu digo, e ele é bom pra viajar, que nem tu disse, porque como ele não cabe na água, ele é pequeno, ele cabe em qualquer lugar da mala, no avião, o pessoal não implica, porque não tem aquele volume, não é líquido, né? Pesa mesmo. Eu não tenho problema nenhum. Não, e fora assim, ó, que essas duas barrinhas, elas duram... Gente, eu tenho cabelo comprido, eu lavo o cabelo umas três vezes na semana, tá? E eu vou te dizer, os meus eu acho que duraram uns três meses. Olha, por aí... Que até não consegui gastar eles. Eu acho que deve ter durado mais. Eu acho que até mais, cara. Porque eu lavo todos os dias e dura em torno de três meses. Eu lavo meu cabelo todos os dias e lavo com shampoo em barra. Mas a gente não tem só eles, né? Sim. A gente tem os desodorantes. Tem outros produtos maravilhosos. Hoje em dia, Carmen, tá aí muito estudo mostrando que o alumínio faz mal pra gente. E a grande maioria dos desodorantes convencionais... Sim, contém alumínio. Contém alumínio. O que a gente desenvolveu? Dois tipos de desodorante. Um em barra. Deixa eu ver o cheirinho, cara. Ele é feito com óleos essenciais, guia cegas. E ele não tem olhinha. Aí me perguntam, pode ser usado por criança? Pode! Sim, pode. Ele não tem aditivo químico. Ele é todo natural. Ele é todo natural. Do cheirinho. E pra quem gosta, tem um rolão também. Que também pode ser usado mesmo. Olha que delícia. Ele só muda o estilo dele, né? É demais. Daí... E aqui temos os óleos essenciais. Exatamente. A gente pensou em três tipos de óleos iniciais. Um primeiro, que se chama energizante. Tá. Pra acordar. Então, ele vem os olhos pra que tudo dê mais desperta, pra que a gente fique mais ativo. Né? A gente tem o óleo anti-estresse. Tá. Ele vem com lavanda. Toda a população. A gente passa. Ele vem com um rolão, Carmen, que a gente pode aplicar. Ou no pulso. Deixa eu ver o cheirinho. Ai, que bom. Ou a gente aplica no rosto. Ou perto do rosto, pra sentir melhor o cheirinho. Né? E ele é um óleo que pode ser passado em crianças também, pra ajudar a dormir. E a gente desenvolveu o óleo afrodisíaco. Hum? Esse afrodisíaco pode ser posto perto do nariz. Tá. No punho. Ou também nos lábios. Sim. Dos genitais. Por quê? Porque ele ativa toda essa parte sexual. Tanto feminina, quanto masculina. Tá. A gente fala de passar na mulher, porque é a área mais sensível. É a área mais vasodilatada. E é que tem melhor funcionamento. Bárbaro. Uma outra ideia. E aqui? Esse é pra quem quer lavar o rosto. Tá. Com algo bem natural. Também, sem nenhum aditivo químico. É a nossa espuma. Tá. A espuma da Mapu. Ela pode ser usada por adulto, por criança, por velho, por qualquer idade. Pra lavar o rosto. Tanto de manhã, quanto de noite. Não. E se é matéria pura, não tem como a gente não assinar embaixo. Porque a gente sabe o quanto a Karen e a Sônia são estudiosas. O quanto elas querem trazer o melhor pra dentro da matéria pura. Não é, Karen? A ideia da Mapu, Carmen, veio assim. A gente tem como filosofia na matéria pura cuidar das pessoas. Claro. E por que não cuidar da natureza também? Com certeza. Então, vamos fazer um produto mais ecológico. Que seja biodegradável. Que não tenha problemas de poluir. Nada mais justo de cuidar e cuidar da gente também. Com uma linha totalmente natural. Entendeu? Por que eu sou fã? Temos duas matérias puras. Mas as duas, gente, são... Geridas por farmacêuticas. Geridas por farmacêuticas. Isso. Só farmacêuticas que estão lá pra dar toda a orientação pra você. E se você mora longe da matéria pura, a matéria pura vai até você. Isso. Seja por... Entre em contato pelo WhatsApp, por telefone, pelo Instagram. E a gente envia. Não. Essa orientação de vocês não tem preço. Vale a pena, né, Karen? A Karen já virou assim, ó... A orientadora farmacêutica da Júlia oficial. Mas a gente passa por Júlia. Tudo que a Júlia precisa. Karen, tô com alergia. Karen. Mas a gente faz isso por todos, não é porque a Júlia... A gente gosta de todo mundo que nos procura. E é esse o diferencial da matéria pura. Então, não tem mais motivos pra gente não escolher a matéria pura, não é? Porque quem tá há mais de 30 anos no mercado... Não é à toa. Não é à toa.